Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje vamos falar sobre investimento, a melhor forma de realizar o seu sonho com o consórcio Magalu e a plataforma Brasil Bens. Nosso convidado, o gerente de consórcio Magalu, Edivaldo Ferraro. Não saiam daí, o Atual Chique está começando! Olá, no programa de hoje vamos ajudar você a realizar o seu sonho. Nosso convidado, o gerente do consórcio Magalu, Edivaldo Ferraro. Tudo bem, Edivaldo? Oi, Dani, tudo bem? Como você está? É um prazer tê-lo aqui com a gente, o Atual Chique sempre levando novidades para você e hoje vamos dar ótimas dicas, vamos falar sobre consórcio. É isso aí, Dani, todo mundo que está assistindo o Atual Chique, hoje nós teremos muita informação sobre consórcio aqui. E é isso que as pessoas querem, informações importantes que possam ajudar a resolver um problema, realizar sonhos. E o consórcio está aqui para isso, realmente ajudar você a comprar sua casa, comprar seu carro, comprar uma moto, fazer uma viagem. Então a gente costuma falar o seguinte, Dani, consórcio é para tudo e é para todos. Edivaldo, as pessoas têm muitas dúvidas. Como que funciona o consórcio? Ótimo. O consórcio é um meio de compra que já existe há bastante tempo aqui no Brasil, de uma compra colaborativa. Então nós temos grupos de pessoas que têm objetivos comuns. Então vamos imaginar quem quer comprar um carro. Essas pessoas participam de um grupo de consórcio e mensalmente nós temos os contemplados, através de sorteio, através de lance. E no caso do consórcio Magalu, a gente tem muita facilidade, porque a gente tem lance livre, lance fixo, o cliente pode usar parte do crédito dele para pagar o lance, que é o lance embutido. Então nós temos uma gama muito grande aí de opções para facilitar a vida do nosso cliente. Edivaldo, fala um pouco para a gente sobre a parceria com a plataforma Brasil Bens Consórcio. A plataforma Brasil Bens é um grande parceiro, um parceiro que está com a gente há quase um ano e realmente um pessoal que entende muito dos consórcios, um pessoal que veste a camisa, que sabe o que é melhor para o sistema, que sabe o que é melhor para o cliente. E graças à plataforma Bens também estamos ampliando aí as nossas equipes de vendas, porque ele é um parceiro master nosso, ele é um parceiro que ajuda o consórcio Magalu na expansão e no crescimento da empresa. Porque as pessoas, elas pensam em fazer um consórcio ou algum investimento, mas ela tem medo, ela fala assim, mas aonde que eu vou? Quem eu procuro? E a gente está aqui com empresas de credibilidade para vocês. É isso mesmo, Dani. E hoje a gente pode falar o seguinte, o consórcio Magalu é um dos melhores consórcios do Brasil. Nós temos um respeito muito grande pelo consorciado, tanto é que nós somos R.A.1000 no Reclame Aqui. Nós temos um selo de qualidade no Reclame Aqui, que mostra o quanto o consórcio preza pelo cliente, preza pelo bom atendimento. Então, realmente, o consorciado do consórcio Magalu, ele está em boas mãos. É que se você não acha nem uma reclamação no Reclame Aqui, é porque a empresa é muito séria, né? Exatamente, é isso aí. A gente tenta fazer realmente de tudo para o nosso cliente. Então, todos os nossos parceiros trabalham muito alinhados com os valores da empresa, com o nosso código de ética, nós temos os nossos inegociáveis. Então, assim, todos os parceiros que representam o consórcio Magalu, eles têm o Magalu na veia. Isso é muito bom. Eles fazem realmente o mesmo que a empresa faz. E quais são os outros produtos do consórcio? Hoje, Dani, nós temos consórcio para tudo, né? Como eu disse. Então, nós temos consórcio de eletrônicos, né? Então, o cliente quer ir na loja do Magazine Luiza, quer comprar uma geladeira, um fogão, uma televisão, ele pode comprar através do consórcio Magalu. Nós temos o consórcio de serviços, que é um consórcio muito amplo. Ele pode ser usado para cirurgia plástica, para viagem, para reformas, né? Então, para formatura, para festa de casamento. Para casamento. Consórcio é para tudo. A gente só não está arrumando nem o noivo, nem a noiva, mas o resto dá para fazer tudo. Tem consórcio de moto também, consórcio de carro, e o consórcio de imóvel, né? Que é um consórcio aí que, hoje, como sonho dos brasileiros, né? A gente tem um déficit habitacional muito grande, então, realmente, o consórcio de imóvel acaba sendo um dos mais procurados. E fala sobre essa novidade, a parcela de 50% de desconto. Isso, Dani. A gente tem esse plano, que é um plano até para ajudar aquele cliente que está pagando aluguel. Porque, enquanto ele está pagando aluguel, ele tem que desembolsar um valor para estar pagando um consórcio, talvez pode apertar um pouco o orçamento dele. E aí, nós desenvolvemos esse produto. Durante, até a contemplação, ele vai pagar 50% do valor da parcela. Com isso, ele consegue conciliar o valor do consórcio, mais o aluguel que ele está pagando, ou, às vezes, outro investimento que ele tem. Às vezes, comprou um carro, está pagando a parcela do carro e vai ficar apertado ali. Então, a gente desenvolveu esse produto justamente para ajudar o nosso cliente. Pensando em todos os problemas que podem acontecer. Exatamente, exatamente. E, com isso, o cliente faz o consórcio com essa tranquilidade também, que ele está pagando uma parcela menor, para que não vá atrapalhar o orçamento familiar. A gente sabe hoje o quanto que o orçamento é apertado. Então, é justamente para facilitar a vida do nosso consorciado. E as pessoas falam, ah, mas o consórcio demora muito, mas tem outra opção, que é o lance. Hoje, a gente fala o seguinte, demora para quem não faz o consórcio. Quem não faz o consórcio não vai ser contemplado nunca. Se você não começa... Agora, para quem compra o consórcio, nós temos o lance, que é uma maneira de você antecipar a sua contemplação. Temos o sorteio, que acontece mensalmente. Então, só não ganha o consórcio, só não é contemplado quem não faz. Quem faz, vai ser contemplado. É, que a pessoa recebe uma identização, alguma coisa, recebe as férias, vai lá e dá o lance. E dá o lance. O lance é uma maneira de antecipar mesmo. Então, é uma... Para aquele cliente que está com mais... Uma necessidade mais urgente, tem uma reserva, ele oferece o lance. Sendo o lance maior naquele mês, aí ele também é contemplado. Então, é uma grande facilidade para os nossos clientes. E o consórcio de imóvel, ele é ideal para a pessoa que está pagando o aluguel? Hoje, Dani, há um tempo atrás, a gente até pensava assim no consórcio só para quem estava pagando aluguel. A gente só pensava, né, naquele cliente que quer comprar o seu primeiro imóvel. E hoje, a gente tem muitos clientes assim. Mas ele é importante também para quem quer fazer um investimento. Então, aquele cliente que já tem um imóvel, já tem uma casa, já tem um apartamento, ele pode fazer um outro consórcio. Ele vai pagando até a contemplação. Foi contemplado, ele aluga esse imóvel e quem vai dar continuidade no pagamento é o inquilino. Então, ele vai conseguir de aluguel com o inquilino o valor que ele tem que pagar no consórcio. Então, hoje, o consórcio não é só para quem não tem imóvel. Para quem tem, para quem quer investir. A gente até fala muito de aposentadoria imobiliária. Imagina hoje a gente poder aposentar e ter lá os seus quatro, cinco imóveis de renda para dar uma engrossada na aposentadoria. Eu tenho certeza que todo mundo quer isso. Então, tem que começar agora. Tem que começar a pensar nisso agora. O que as pessoas precisam fazer é um planejamento, não é? Isso. O consórcio é planejamento. A gente precisa... A nossa cultura normalmente não nos educou a planejar. A gente é muito imediatista. Mas quem aprende a planejar, quem aprende a poupar um pouco ali, com certeza vai usufruir disso no futuro. E vai conseguir realizar sonhos, não é? É. E sonho é o que não falta, né? Eu tenho um monte. Você também tem, Dani? Sim. Logo que a gente consegue realizar um sonho, já tem outros. E tem que ter mais sonhos sempre. É. Eu acho que a gente é movido por sonhos. Então, o consórcio está aí justamente para isso. Para ajudar todos a chegar. E não importa o tamanho do sonho, né? O meu pode ser de um imóvel, mas pode ter um cliente que tem o sonho de ter uma TV de tela grande. Então, a gente sempre fala isso. O sonho não tem tamanho. Mas nós estamos aqui para ajudar o cliente a realizar todos. Há um tempo atrás, a gente ouvia muito falar de consórcio. Deu uma parada. Agora eu sinto que está começando de novo. As pessoas estão voltando, se preocupando com o investimento. É, Dani. Isso tem a ver também até com o aumento da taxa de juros, né? A Selic aumentando bastante. O consórcio, ele não tem juros. O consórcio, ele trabalha com uma taxa de administração que é infinitamente menor do que qualquer taxa de juros, né? Então, é um meio mais econômico para as pessoas adquirirem os produtos e os bens que elas desejam. Então, isso faz com que, nesse momento de juro alto, de taxa Selic alta, que o consórcio, ele apareça ainda mais, né? Então, está em alta. É um produto que está em alta e realmente está no momento ideal para comprar consórcio. Sim, você que está precisando, pensando no consórcio, tem que procurar uma empresa séria. O Magalu está há quanto tempo no mercado? Nós temos 30 anos de consórcio Magalu. Esse ano, tá? Esse ano é o ano que a gente... Só de consórcio, né? De consórcio Magalu. O Magazine tem mais de 60 anos. Então, realmente, é uma empresa de muita credibilidade. É uma empresa que vai dar todo o suporte, Dani. Porque quem, por exemplo, compra um consórcio de imóvel, às vezes a pessoa não está acostumada com a documentação que exige para um imóvel. Não é pelo consórcio, mas para a compra de um imóvel. E no consórcio, nós damos toda a assessoria para o cliente. Então, o cliente não tem dor de cabeça. Os nossos parceiros, no caso, a plataforma Bens, eles cuidam disso. Eles dão toda a assessoria para o cliente para que o cliente consiga realizar o sonho o mais rápido possível. E o sonho até de uma cirurgia plástica, você falou, né, Eduardo? Isso, isso. Consórcio para cirurgia plástica. Então, que também está em alta, né? Hoje todo mundo quer ficar mais bonito, quer ficar mais elegante. Então, nós temos também essa modalidade. Faz parte do consórcio de serviços, né? E é muito fácil, é muito simples. A parcela é muito acessível. Então, cabe no bolso de todos os nossos consorciados. Realmente é um produto muito bom. E o consórcio de imóvel tem esse desconto de 50%, né? Até a contemplação. Isso, isso. Ajuda bastante. 50% menos, né? Então, o cliente vai conseguindo ali equilibrar o orçamento dele e fazer o investimento. Fazer o investimento que tanto importa. É ideal mesmo para quem quer sair do aluguel, né? É. Para quem quer sair do aluguel, gente, é o dinheiro que, né, pensa, vai embora e não tem retorno nenhum. Não tem. Não tem retorno nenhum. Quantos clientes a gente conversa e de repente ele fala o seguinte, nossa, eu pago aluguel há 10 anos. Eu pago aluguel há 15 anos. Se tivesse lá atrás feito um consórcio, talvez já estaria com o consórcio até quitado. Já estaria fazendo um segundo. É, já estaria fazendo um segundo, um terceiro. Então, o aluguel realmente é um dinheiro assim, ó, que é como se fosse um buraco ali, né? E o dinheiro está indo pelo ralo, né? Porque a gente não vê o retorno dele. Então, é muito importante se planejar, fazer um planejamento orçamentário e destinar um valor, né? Que seja um valor pequeno inicialmente, mais para um consórcio, porque lá na frente o cliente vai ter o benefício disso. É isso mesmo. A gente vai dar um rápido intervalo e voltamos mais com informações sobre consórcio Magalu. Não saiam daí. Esse recado é para você que quer realizar o seu sonho. Você quer adquirir a sua casa própria, seu carro novo, sua moto ou caminhão? Na Brasil Bens Consórcio, tudo está ao seu alcance. A Brasil Bens Consórcio se orgulha por estar contribuindo para a realização do seu sonho. Sem juros, sem taxa de adesão, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso. A Brasil Bens Consórcio trabalha com as melhores e maiores administradoras do mercado nacional. Caixa, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Magalu e muito mais. Faça agora a sua simulação. Um aroma que inspira conforto e aconchego. Notas olfativas quentes e vibrantes promovem a sensação de requinte ao ambiente. O Room Spray atual e chique by Dan Mescrita Brand foi desenvolvido para quem deseja garantir um aroma único em sua casa, mas de uma maneira bem natural. Com esse tipo de produto, você pode facilmente aromatizar qualquer ambiente da sua casa. Essa sensação é perfeita para nos sentirmos relaxados, mais leves e alegres. Além de agradável receber visitas que terão uma percepção única sobre a sua casa. Home Spray atual e chique by Dan Mesquita Brand leve para a sua casa. Voltando a falar sobre consórcio com Edivaldo Ferraro do Magalu. Edivaldo, e aquela pessoa que quer trocar de carro? Nossa, Dani, boa pergunta, porque o brasileiro é apaixonado por carro, né? Sim. Todo mundo tem um sonho, né? É, a gente está com o carro ali um ano, dois anos, de repente a gente olha para ele e fala, não, eu já queria outro, eu quero trocar de carro. No consórcio Magalu é o lugar certo, porque nós temos planos incríveis e com prazo legal, prazo que vai até 100 meses para o cliente pagar, então isso faz com que a parcela se torne uma parcela bem atrativa, bem facilitada, bem baixinha. E a gente tem opções, o cliente pode dar o carro dele como lance. A gente tem a modalidade de lance calção, então o cliente que já tem um carro e ele quer ofertar esse carro como lance, pra agilizar a contemplação dele, ele pode fazer isso. Aí ele não precisa colocar o carro à venda, demora, né? Tudo muito rápido, gente. Olha que bacana. E ele faz tudo isso depois. Primeiro ele oferta o lance, oferta o lance calção, participa da assembleia, aí sendo a cota contemplada, aí sim que ele vai pensar em vender o carro dele. Então assim, é tudo muito prático, muito simples, realmente pra gente ajudar o nosso cliente a trocar de carro. E hoje também tem muita opção de carro, cada dia lança um carro novo, então eu tenho certeza que está todo mundo querendo trocar de carro. Então vem pro consórcio Magalú porque aqui nós temos o produto pra você. Olha só, Magalú é a plataforma Brasil Bens ajudando você a realizar o seu sonho. É isso aí. Como é bom dar notícias boas, né, Valdi? Eu fico muito feliz. E muita gente não sabe, né, Dani? Muita gente não sabe como funciona o consórcio. Não sabe mesmo. É, e é bom a gente estar aqui justamente pra explicar, né? Por isso que eu falo, consórcio é pra tudo e consórcio é pra todos também. Eu queria que você falasse um pouco, Valdi, sobre a expansão do Magalú e da plataforma Brasil Bens. Ótimo. Então, como eu falei, a plataforma Brasil Bens, ela é um parceiro credenciado nosso a cadastrar novos parceiros de vendas, né? Então eles atuam, né, em toda a região nossa e eles podem cadastrar outros parceiros. Então se tiver alguém assistindo que tem aquele sonho, né, de vir trabalhar no consórcio Magalú, né, que gosta da área comercial, que gosta de venda, que gosta de desafios, vem trabalhar com a gente através da plataforma Brasil Bens. É só enviar aí, entrar em contato com o pessoal da Brasil Bens. A gente vai deixar aqui o contato do Brasil Bens. Isso, isso. E aí eles vão entrar em contato com vocês. Então, quem quiser se tornar um gestor de negócio do consórcio Magalú, nós temos bastante disponibilidades ainda em algumas regiões, entre em contato com a gente, entre em contato com a Brasil Bens, que a Brasil Bens vai passar todas as informações, como que funciona, né, como que é a remuneração, treinamento. A gente investe muito em treinamento. Isso é muito importante. É muito importante, porque quem está falando de consórcio tem que passar a segurança para o cliente. Nós estamos trabalhando com uma coisa muito sagrada, né, o dinheiro das pessoas. Então a gente tem que saber, realmente, ser um consultor de vendas. E a Brasil Bens e toda a equipe deles estão preparados para credenciar novos parceiros, para treinar esses parceiros e para fazer, né, a venda de consórcio caminhar cada vez melhor. Porque se a pessoa está procurando uma oportunidade, ela quer ter seu próprio negócio, então aí a dica, né? Isso, isso. E nada melhor do que isso, né, empreender, né, ter o seu próprio negócio, mas aliado a uma empresa que está há 30 anos no mercado, né? Ah, um nome forte, né? É, um nome forte. Magalú e a plataforma Brasil Bens. São dois nomes fortes que vão ajudar você também a empreender, a ter o seu próprio negócio, né, crescer aí. E é um negócio que hoje a gente tem muita família trabalhando junto. Nós temos muitos parceiros de negócio que trabalham o esposo e a esposa, o pai e o filho, né? É uma grande oportunidade aí para realmente eles terem o próprio negócio. E empreender, né? E empreender. Que é o que todo mundo quer. E empreender com um produto que tem uma boa aceitação no mercado, né? Porque, como eu falei, né, consórcio está no melhor momento do nosso produto. Então, para quem tem esse sonho, para quem tem esse desejo, vem trabalhar com a gente. E tem uma novidade que eu fiquei sabendo que acabou de sair do forno. Você vai contar para a gente, né? Olha, Dani, eu acho que nós vamos falar dessa novidade aqui em primeira mão no seu programa, tá? Porque realmente acabou de sair do forno. Nós estamos fazendo 30 anos de consórcio Magalú esse ano. E, para isso, nós estamos lançando uma campanha para todos os nossos clientes, né? 30 anos, 30 prêmios. É uma campanha que vai ter prêmio todo mês. Então, todo cliente que comprar um consórcio Magalú automaticamente já está concorrendo aos prêmios, né? E todos os meses nós teremos vários sorteios. Nós vamos premiar 30 clientes, né? Com prêmios aí incríveis que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Comprou o consórcio, pagou em dia, já está concorrendo ao sorteio. E quem comprar agora, Dani, no começo da campanha, vai estar concorrendo todos os meses até o final do ano. Então, quem comprou agora em junho, em abril, vai estar concorrendo em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, assim, é muito bom para quem começar a comprar agora porque aumenta a chance de ganhar. Além de você comprar um produto de qualidade, com um nome conceituado, você vai ganhar prêmios. É isso aí. E todo mundo gosta de ganhar prêmio, né? Com certeza. Quem não gosta? Quem não gosta? Além do consórcio, ainda está concorrendo aí a 30 prêmios nessa campanha de 30 anos do consórcio Magalu. Edvaldo, e na loja Magalu também vende consórcio? Boa pergunta, Dani. Todas as lojas do Magazine Luiza podem vender consórcio. Hoje nós temos 1.300 lojas espalhadas no Brasil. Nós estamos em todas as regiões do país, 1.300 lojas, todo mundo dentro da loja do Magazine Luiza pode vender consórcio. Então é um produto que além dos nossos parceiros, o Magazine Luiza através das lojas também vendem, né? Então são mais de 1.300 lojas e só aqui na região, Dani, nós temos mais de 50 lojas aqui na região. Não, o interessante é que é assim, todo mundo acho que já comprou alguma coisa no Magalu, você está lá fazendo uma compra e vai saber sobre o consórcio, né? Isso, é isso aí. Sempre vai ter alguém lá para te orientar, para te explicar. Todos os vendedores estão aptos a venderem, todo o time aí do Magalu está apto a vender consórcio e claro, imagina com essa quantidade de loja, com essa quantidade de suporte é o que não vai faltar. Então sempre que precisar de um suporte, sempre que precisar de alguma coisa, tem o gerente da loja, tem a nossa equipe, todo mundo pronto para atender melhor o nosso cliente. E um parceiro que se cadastrar, ele pode vender dentro da loja, Magalu? Muito bom, Dani. Hoje nós temos um modelo de negócio que o parceiro também atua dentro da loja do Magazine Luiza. Então se você está interessado em ser um parceiro, em ser um gestor de negócio, entre em contato com a Brasil Bens, com a plataforma Bens, porque você pode também atuar dentro da loja do Magazine Luiza. E aí eu costumo falar o seguinte, imagina quantos clientes passam dentro da loja, quantas oportunidades de vendas que o nosso parceiro vai ter. Então realmente é um modelo de negócio muito bacana e dentro de uma loja do Magazine Luiza, o nosso parceiro tem toda a estrutura, tem uma mesa, tem um espaço para poder estar atendendo o cliente, tem o fluxo de clientes que vão estar dentro da loja. Então se você quer se tornar um parceiro do consórcio Magalu, procura a plataforma Bens e você, além de tudo, pode estar alocado dentro de uma loja do Magazine Luiza. Na verdade, você não precisa ficar indo tanto atrás, do cliente, ele já está ali, a loja tem uma movimentação grande. É, é bem isso mesmo, esse parceiro tem que aproveitar o fluxo de cliente que está na loja, porque às vezes o cliente está comprando um produto, até um produto pequeno, está comprando um espremedor de fruta, mas ele quer trocar de carro, está comprando um colchão, mas ele quer comprar um imóvel. Então se a gente aproveitar bem esses clientes que já estão dentro da loja, nós vamos transformar isso em venda de consórcio. Então quem tiver interesse pessoal, depois o pessoal vai explicar melhor, vai entrar em contato, vai falar mais como funciona esse projeto, mas os nossos parceiros podem ficar alocados dentro da loja do Magazine Luiza. Até a pessoa que já tem um trabalho, ela pode se cadastrar como vendedora e ter uma segunda opção de renda. Pode, pode. Como é um modelo de prestação de serviço, a gente cadastra prestadores de serviços, isso também é possível. a gente pode, a gente tem muitos parceiros que tem outros negócios, que tem outras atividades e tem o consórcio ali como uma outra fonte de renda, uma outra fonte de trazer receita para o seu negócio. Uma pessoa que gosta da área comercial, tem um relacionamento bom, está aí mais uma dica de renda. Está vendo como o Magalu realiza sonhos? O Magalu e a plataforma Brasil Bens Consórcio. Edivaldo, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. sempre que puder trazer novidades, temas interessantes aqui para o nosso público, está convidado a voltar. Eu que agradeço, Dani, muito obrigado a todos. Pessoal, quem tiver dúvida, procure a gente também, a gente está à disposição para tirar dúvidas de todos vocês e conte comigo. o programa está terminando, mas continue em minhas redes sociais, entre lá no Instagram e converse comigo. Se você ainda não me segue, estou te esperando, hein? de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la, Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent.